Música Representa uma oportunidade para aquilo que é a filosofia do festival, que é o encontro de culturas, portanto, do Mediterrâneo. Música Tanto a nível econômico como a nível cultural tem sido uma mais-valia para a ilha, porque, assim, já muitas receitas entram na ilha e também cria essa dinâmica cultural. Música Foi um projeto que começou pequenino, mas que é grande, é grande no propósito e é grande também na audiência que alcança. Música Eu estou envolvido, de corpo e alma, neste projeto que estou acompanhando desde que acabei o liceu na Itália. E por isso, eu costumo dizer que nunca trabalhei, porque isto não é considerado um trabalho. É uma paixão, uma paixão de vida. Música Um misto de ansiedade e responsabilidade invadem esta sala de ensaio. O momento é de acertar os últimos acordes antes da apresentação. Não se trata do primeiro concerto, nem provavelmente do último, mas será, sem dúvida, uma exibição marcante. A Orquestra Popular Sete Sols do Fogo cabe inaugurar o Centro, que traz à ilha do vulcão o projeto Sete Sols, Sete Luas e, com ele, uma grande comitiva, de que fazem parte o fundador do projeto, a Embaixadora da União Europeia e o Presidente da República de Cabo Verde. Carlos de Pina é o representante local e não esconde o orgulho em receber tão ilustre comitiva. Funcionário público, dedica-se desde 2015 voluntariamente à dinamização do projeto na cidade de São Filipe. Amante assumido do piano, Carlos é um dos membros fundadores da Orquestra Sete Sols, Sete Luas desta ilha. Estamos a preparar tudo o que tem a ver isso apenas com o fogo. Portanto, temas que são de compositores do fogo ou temas de outros compositores de outras ilhas, mas que têm a ver com o fogo. Portanto, temas que espelham um pouco a alma da gente de fogo. Agostinha Silva, cozinheira desde muito jovem, trabalha na cozinha do Centro um há sete meses. Sabe fazer como ninguém os pratos típicos da terra natal que fazem parte da emenda do espaço. E tem servido de cartão de visita para que os turistas conheçam a gastronomia local. Há poucas horas da inauguração oficial do espaço, Agostinha e a sua equipa apressam-se para ter a sala pronta. Uma grande aventura. Estou contente, porque dia a dia estou aprendendo mais. e eu gosto da cozinha. Praticamente faço tudo isso porque eu gosto. Não é só por motivo de trabalho, mas gosto de cozinhar mesmo. Era 2010 quando o Festival Sete Sóis, Sete Luas chegou à cidade de São Filipe, na Ilha do Fogo. Com o mesmo objetivo, faz parte da filosofia do evento. Promover o intercâmbio cultural entre povos e culturas, tendo a música como elemento principal. Em 2015, o projeto dá um novo salto, reabilitando o edifício histórico de São Filipe, que passa a acolher o Centro de Sete Sóis, Sete Luas de São Filipe, o quartel-general do projeto, onde se promove a arte urbana, as artes plásticas, a gastronomia e a música. A par disso, o Centrum recebe frequentemente especialistas nas mais diversas áreas para formar os artistas locais e ajudá-los a aperfeiçoar as suas competências. Isto cá em São Filipe, por exemplo, já temos tido várias dinâmicas desse tipo, temos cá tido artistas vindos de muitos países, mas também temos tido artistas cá do Fogo, como dá para o pintor Zé Lito, que fez estas belíssimas pinturas aqui, também fez exposições na França, na Itália, em Portugal, dentro do Festival Sete Sóis, Sete Luas. Apesar de funcionar desde 2015, o Centrum Sete Sóis, Sete Luas de São Filipe será inaugurado hoje e faltam poucas horas para o acontecimento. A comitiva de artistas e convidados chega para um almoço preparado a rigor. O relógio registra pouco mais das seis da tarde e o pátio do Centrum está cheio. Este é um acontecimento para a comunidade local, mas também para a organização, que celebra assim o quinto espaço Sete Sóis, Sete Luas, nas Ilhas Criolas, no ano em que se festejam duas décadas do Festival em Cabo Verde. É um projeto que nós acreditamos muito importante porque permite não só dar a conhecer a cultura das várias ilhas, como mesmo ajudar os artistas a desenvolverem as suas artes e a chegar ao público em geral e aos turistas. Achamos que era um ótimo projeto e que era um projeto que precisava de um empurrão financeiro a essa participação da União Europeia nestes primeiros três anos e agora esperamos que com a criação das cozinhas e do festival e da troca de artistas que haja uma série de atividades a decorrer e que os centros continuem por muitos anos. E para brindar, a música sobe ao palco. Primeiro, com o grupo Corrontzi do País Vasco. Depois, com o grupo residente da Ilha do Fogo. Eu venho cá sempre, venho cá muitas vezes, aos fins de semana, sexta-feira. É um bom lugar. E está, nesse momento, é um ponto de encontro, um lugar diferente que não havia no fogo. Eu, como aquele espaço, como a cantora de Sete Sols, Sete Luas, Jato do Fogo, eu acho que é um espaço que tem a ver com os jovens, principalmente com os jovens, que acolhe várias pessoas, que dão muitas formações sobre música, gastronomia e que é uma boa iniciativa para os foguenses. Depois de meia hora de viagem de barco, eis-nos na Ilha Brava, onde uma tucatina recebe a comitiva. São músicos locais a dar as boas-vindas aos convidados do Sete Sols, Sete Luas. É já à noite, mas a festa espera-nos em Nova Sintra. De novo com o grupo espanhol, que sobe ao palco com ritmos dançantes, que têm como essência a tradição basca. O tour Sete Sols, Sete Luas pelo Fogo e Brava tem sido intenso, e hoje é dia de passear pela Ilha das Flores. Uma visita que leva músicos estrangeiros, parceiros e comitiva do festival aos pontos mais emblemáticos da ilha. Aliás, um dos objetivos do projeto Sete Sols, Sete Luas é promover o turismo sustentável nas ilhas periféricas, dando-o conhecer um cabo verde que vai além do sol e da praia. Foi com esse intuito que o projeto trouxe ao país, em meados de setembro, quatro conceituados bloggers de viagens que visitaram e escreveram sobre o fogo, o maio, Santiago, Santo Antão e, claro, a ilha onde estamos agora, a Ilha Brava. É uma ilha maravilhosa, com um encanto muito especial, é muito autêntica, tem desde Nova Sintra, mas todas as áreas que se pode visitar na ilha, merece, sem dúvida alguma, uma visita, merece que seja descoberta. Parece-me que esta é uma ilha em que, resolvendo-se o problema dos transportes, marítimos, bons transportes, seguros, previsíveis, mas talvez também aéreos, e molhando alguns serviços como a saúde, isto pode ser uma ilha, isto pode ser um tesouro para o país, não só para o turismo internacional, mas para o turismo interno. De volta à cidade principal, a Praça Eugénio Tavares recebe o espetáculo do artista acrobático Hildo, e toda a comunidade se reúne para ver as suas acrobacias surpreendentes. O que é o espetáculo do artista acrobático? O que é o espetáculo do artista acrobático? Nunca tinham feito aqui na ilha, e é bom que nós conhecermos outras coisas e vermos como é ali, essa magia, essa coisa. E estás a gostar? Muito. A Brava, nestes últimos anos, tem ganho muita coisa em termos culturais com a Associação Sete Sols e Sete Luas. Não só este grupo, mas já com muitos outros grupos que já cá estiveram, mas este aqui está a ser também muito especial. A minha mãe me ensinou todas estas coisas, a minha mãe é muito boa, a minha mãe é fantástica, mas eu, eu posso fazer uma coisa que a minha mãe não pode fazer. O Festival Sete Sols e Sete Luas chegou à Ilha Brava em 2012, por meio do desafio lançado pelo Presidente da República à organização do evento. Apesar das dificuldades financeiras e logísticas, o repto foi aceito e concretizado. Desde então, a ilha de Eugénio Tavares tem feito parte do circuito do Festival todos os anos. Ao mesmo tempo, o projeto tem dado oportunidade a talentos locais de participar, promovendo a cultura musical da Brava e os intercâmbios com outros artistas. Fizemos cá o festival e logo surgiu uma amizade, uma sintonia com esta ilha notável. Uma ilha romântica, uma ilha de poesia, uma ilha de pessoas extremamente modestas, mas com uma grande inteligência, uma grande simpatia. E então ficámos apaixonados. Não sou eu, mas como também os artistas músicos que cá vieram. Há três anos, este edifício histórico estava fechado e em elevado estado de degradação. Foi então que o Festival Sete Sóis Sete Luas reabilitou o espaço para ser o centro na Ilha Brava. Um lugar dinâmico, com atividades culturais, exposições e ofertas gastronómicas. Estando aqui como Presidente da República, nesta ilha, para este feito, dá-me um prazer muito especial, muito grande, de contribuir também para que a Brava seja mais conhecida, se mostre mais, se revele mais, mesmo junto da opinião pública e da sociedade cavariana. Para celebrar a inauguração oficial deste espaço, mais música. Primeiro, o Stamorra, um grupo italiano formado há 26 anos, que visa divulgar valores da tradição popular do sul da Itália. E a fechar a noite, o grupo musical mais popular da ilha, Brava Sete Luas Band. Um conjunto, que surgiu no âmbito do projeto Festival Sete Sóis, Sete Luas, que, à semelhança das outras ilhas, incentivou a criação de uma banda local para promover a música e a cultura da Brava. Foi assim que um grupo de jovens se reuniu e formou uma banda. Desde então, a Brava Sete Luas Band tem animado as noites na ilha e levado também a tradição além fronteiras. Recentemente, e com o apoio do festival, o grupo fez uma turné de três semanas pela Europa. E para breve, está também agendada uma viagem às Ilhas Reunião, onde iam de levar um reportório cheio de músicas crioulas. O sentimento que eu tenho é de muita alegria e satisfação, porque, de cada viagem que nós fizemos, sempre trouxemos da nossa bagagem muita experiência musical. Então, é um sucessivo crescimento a nível profissional, como também musical, porque convivemos com vários músicos, grandes mestres, assim digamos, e musicais, que cada vez que tínhamos esses encontros, sempre saímos a ganhar musicalmente e profissionalmente. O Festival Sete Sóis Sete Luas surgiu em 1993 como um projeto de grande intercâmbio cultural entre artistas de Portugal e de Itália. Mas aos poucos, outros países e cidades foram se envolvendo neste projeto, que cada vez mais privilegia relações vivas e diretas através dos pequenos centros culturais espalhados pelo mundo. Hoje, o Sete Sóis Sete Luas é uma rede de mais de 30 cidades de 10 países que compartilha a ideia de cultura alargada e assente na diversidade de cada povo. A primeira personagem que aderiu ao projeto foi o grande escritor português José Saramago, que na altura tínhamos 20 anos, éramos um grupo de jovens com muitas esperanças, mas com pouco currículo. Então, o José Saramago foi realmente a primeira figura que nos deu confiança, participou, veio na nossa terra, na Tuxicana, e ficámos tão gratos com ele que dedicámos o nome do festival às personagens do livro mais importante do Saramago, que é o Memorial do Convento. Então, Sete Sóis Sete Luas. Em Cabo Verde, o festival chegou em 1998, sendo a Ribeira Grande de Santo Antão a pioneira. Mais tarde, o projeto foi alargado para outras ilhas, como Santiago, Maio, Fogo e Brava. O arquipélago alberga hoje cinco centrums, onde se criaram bandas musicais residentes, se promove a arte urbana, a gastronomia, formações, microempresas, intercâmbios no país e no mundo mediterrâneo. e no mundo mediterrâneo. E neste 20º aniversário, o festival chegou a mais uma cidade de Cabo Verdeana, Santa Catarina, em Santiago. Podemos dizer que muito trabalho foi feito, mas muito trabalho é para fazer. Ou seja, nos demos conta como é um poço sem fim, mas um poço de beleza, como a beleza da cultura cabo-verdiana. E por isso é algo que nos motiva para fazer ainda mais, para fazer melhor. E é um balanço certamente positivo, apesar das dificuldades que existem. O balanço é positivo e o futuro continuará a passar por Cabo Verde. Até porque ano após ano, as sementes lançadas vão dando frutos. A ambição é continuar a contribuir para o desenvolvimento artístico e cultural do país, sobretudo das suas regiões mais periféricas. E por agora, é tempo de celebrar, com o sentimento de dever cumprido, 20 anos de 7 sóis 7 luas. Leilai, Leilai, Leila, Leila, Leila. Leilai, Leila, Leila. Grazie.